Olá, boa noite a todos e todas, mais uma live aqui na nossa página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do Adriano Diogo e também na página dos Jornalistas Livres. Uma live especialíssima com dois grandes cineastas brasileiros, Tata Amaral e Roberto Gervitz, com muitos filmes que certamente vocês conhecem, se não conhecem, procurem para conhecer a partir de agora, né? E a gente vai falar um pouco da situação da cultura e de um caso específico que é o descaso, o abandono da Cinemateca, que é do governo federal, mas fica em São Paulo, na Vila Mariana, num próprio municipal e que viu uma situação de muito risco, né? Com o descaso do governo federal. Então a gente vai bater esse papo aqui hoje, Zaratini acabou de cair, né? Na sua conexão, quem sabe ele volta já já, mas antes de passar a palavra eu queria já agradecer as mais de 200 pessoas que estão nos acompanhando e pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, porque isso aumenta o alcance dessa conversa tão importante. Então eu queria pedir para o Zaratini, como sempre na nossa live, fazer as últimas de Brasília, depois do Queiroz, depois da queda do ministro da Educação, ele vai para o Banco Mundial, não vai, enfim, e todas as repercussões aí na política em Brasília e em seguida nosso querido Adriano Diogo vai fazer a apresentação aqui dos nossos dois grandes cineastas e a gente começa a conversa sobre o tema da live de hoje. Zaratini, manda ver aí. Boa noite Donato, boa noite Tata, boa noite Roberto, boa noite Adriano, um prazer a gente estar aqui com vocês hoje, né? Muito legal a gente poder falar hoje da cultura nacional, dos problemas e Donato, olha, hoje a nota, hoje está mais calmo um pouco, né? Porque também ontem foi overdose, né? Overdose, nunca vi um negócio assim acontecer e eu acho que a nota hoje é o Weintraub, né? O Weintraub, ele anunciou que vai embora do Brasil e vai sair do Brasil. Nós estamos entrando lá na bancada com um pedido para reter o passaporte dele, porque não pode, não pode fugir do Brasil assim. Então estamos entrando com um pedido de retenção do passaporte e foi anunciado que ele vai representar o Brasil no Banco Mundial com modesto salário de 150 mil reais, né? Por mês. Então nós também estamos entrando com um projeto de que as indicações do Brasil para órgãos internacionais tem que ser com pessoas com experiência na área, né? E aprovados pelo Senado Federal, para órgãos de direção, para direção de órgãos internacionais. Então vamos ver se a gente bloqueia esse malandro, né? Porque na verdade se Weintraub é um verdadeiro malandro. Até desmérito falar isso dos malandros, né? Porque ele é muito pior. Então eu acho assim, nós vamos ter um grande embate pela frente, o Bolsonaro estava urrando aí, agora eles estão naquela linha, os militares agora dizendo que vão fazer um ministério dos notáveis. A última vez que eu ouvi esse papo foi o Collor de Melo. Quando o Collor de Melo já estava praticamente se acabando com o impeachment já alinhado, né? Ele veio com essa história de ministério dos notáveis, enganou um ou outro lá, botou no ministério, mas não adiantou absolutamente nada. Eu acho que é o que vai acontecer agora com o Bolsonaro. Então ele pode fazer ministério dos notáveis, o que for, mas o governo dele está desmiringuindo e é importante a gente colocar a resistência na rua, nas redes, onde for possível, tá bom? Então é isso, Donato. Vamos lá, vamos fazer o bate-papo aí. Obrigado, Zaratini. Adriano, introduza aqui os nossos cineastas e fale um pouco deles, dos filmes importantes que fizeram e já faça a primeira pergunta para a gente entrar na nossa conversa sobre a cultura, o audiovisual, a cinemateca aqui na nossa live de hoje. Liga o microfone, Adriano. Bom, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Já mais de 250 pessoas, quase 300 pessoas na sala. Então é como se a gente estivesse numa sala de cinema daquelas grandes, onde nós vamos fazer a introdução desses dois gigantes. Qual é o assunto de hoje? É a Cinemateca Brasileira, que aqui em São Paulo funciona lá no antigo prédio do Matadouro Municipal, lá na Vila Mariana, perto da Sena Madureira, perto do Instituto Biológico. E o que nós vamos falar sobre o que? Por que tem aqui esses dois gigantes, né? Tata Amaral e Roberto Eugervich? Nós vamos falar sobre o Brasil, o cinema, o que o cinema é tão importante, porque hoje nós temos dois cineastas. Se a gente, com aquela classificação que os argentinos falam, falam, são os cineastas dos direitos humanos e que através, para fazer a descrição, a narrativa do Brasil, através dos direitos humanos, fazem cinema político, né? Da melhor qualidade. Eu estava olhando, eu lembrava de alguns filmes da Tata Amaral, mas eu fui ver toda a, o currículo, todo o cartel dela é uma coisa impressionante. Sequestra o relâmpago, trago comigo, Antônia, através da janela, um céu de estrelas, a destruição de Bernadette, por aí afora, né? E tem, e esse último maravilhoso que ela fez sobre os desaparecidos, sobre os presos políticos. Roberto Eugervich é o nosso querido Roberto, é o nosso querido Roberto, que conseguiu contar a história dos metalúrgicos, da resistência, a história do Marcelo Rubens Paiva, e é o nosso companheiro Roberto Eugervich. Bom, é com muita emoção, então esse programa vai ser muito importante e nós vamos falar de uma coisa importante, que é a memória da Cinemateca Brasileira. E o Robertinho, sabe onde eu comecei na Cinemateca? Em 1969, pegava filme com a Lucila e com, lá com a Lucila, lá no Ibirapuera, funcionava lá no prédio da Bienal. Ia lá com Jean-Claude, com a Lucila, pegar filme e aprender um pouquinho de cinema com ele. Vamos lá, que bom falar com vocês, que bom, vamos lá. Então, tá, tá, podia começar, querida. Fala um pouquinho, me explica. Agora, todo mundo sabe que a Regina Duarte vem para São Paulo, não vem, e tinha um monte de louco. Conta o que está acontecendo, pelo amor disso. Não, não vem mais. Bom, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, Donato, Adriano e Carlos e também ao Roberto por estar aqui comigo, dividindo essa tela com vocês. É um prazer muito grande. Olha, em relação à Cinemateca, a Regina não vem mais, né? Mas eu acho mais legal o Roberto, que é da PACE, né? Que é a Associação Paulista de Cineastas e que está, que encabeçou, digamos, o movimento na sociedade civil em defesa da Cinemateca. Então, eu queria passar a palavra para ele, para ele começar introduzindo a questão, como é que está hoje, por que que a gente chegou até aqui e o que, porque ele tem hoje notícias muito frescas do que aconteceu e depois talvez a gente possa trocar um pouco como a sociedade civil, os parlamentares podem ajudar nessa batalha. O que é, então? Liga o microfone. Pronto. Bom, boa noite, Carlos, operador Donato, querido Adriano, que nos conhecemos há tanto tempo, inclusive do Pilates, né, Adriano? Nós fizemos Pilates juntos. Mas, e a Tata, querida amiga, que bom estar aqui. Bom, a questão da Cinemateca, ela vem de muito tempo, ela não é de hoje. E nem desse governo. Infelizmente, a crise da Cinemateca começa em 2013, com a Marta Supressi. E o Ministério, quando ela foi ministra da cultura, ela fez um trabalho bastante grave. Ela criou um problema muito grave para a Cinemateca, que não vale a pena a gente se meter, porque é uma coisa que aconteceu há muitos anos, mas a crise se arrasta desde lá. O fato é que uma das pessoas que trabalhava com a Marta resolveu fazer uma denúncia sobre a SAC, que é a Sociedade Amigos da Cinemateca, que é uma organização, é uma OSCIP que trabalha com a Cinemateca Brasileira, desde praticamente sua fundação. A OSCIP foi criada em 1962, se não me engano. É uma organização que existe para ajudar a Cinemateca, porque a Cinemateca foi criada como uma fundação privada. E, como diz o Carlos Augusto Caril, foi uma fundação privada sem recurso nenhum. Então, a Sociedade Amigos da Cinemateca era uma organização que foi criada para canalizar recursos para a Cinemateca Brasileira, quer dizer, doações, contribuições de patronos e uma série de outros agentes, seja indústrias, seja pessoas físicas. Enfim, a sociedade surgiu para isso e ela vem até hoje. Até hoje existe a Sociedade Amigos da Cinemateca. E, na época, em 2013, levantou-se uma suspeita sobre a Sociedade Amigos da Cinemateca e fez-se uma auditoria enorme. A Cinemateca foi paralisada por anos, destruiu-se o conselho de cineastas e pessoas da sociedade civil que estavam nesse conselho. Acabaram com esse conselho, isso durante a gestão Marta Suplicy, e nunca mais foi recomposto o conselho de cineastas da Cinemateca Brasileira. A verdade é essa. E, a partir desse desastre que foi criado naquele momento, sucederam-se uma série de superintendentes da Cinemateca Brasileira, cada um pior que o outro, não conseguiam fazer nada, até porque também não havia dotações para a Cinemateca por parte do governo federal. E aí veio o governo Temer, aí veio o ministro Sérgio Saleitão, que acabou de afundar a Cinemateca. Antes, na verdade, durante o governo o governo Temer, a Cinemateca deixou de ser uma organização federal para ser gerida. Ela continua federal, mas ela deixou de ser uma organização diretamente administrada pelo governo federal e passou a ser administrada por uma OS. Houve uma concorrência e quem ganhou essa concorrência foi a ACERP, que é a antiga fundação Roquete Pinto, que fazia a TV Educativa e Educativa do Rio de Janeiro. E, até hoje, a ACERP está gerindo a Cinemateca Brasileira. Ou seja, de 2016 em diante, a ACERP assumiu a Cinemateca e vem gerindo a Cinemateca Brasileira, com uma grande precariedade, porque o que é combinado não é repassado. A própria a ACERP foi uma escolha, a meu ver, questionável, porque a ACERP não tinha a menor experiência em gerir uma Cinemateca, não fazia ideia do que era. Era uma empresa que fazia filmes para TV escola, era uma TV. Então, não tinha familiaridade com o assunto que é gerir uma Cinemateca. Então, a questão foi que, na verdade, o que ocorreu foi que a Cinemateca foi entrando num túnel escuro e tenebroso e chegou à situação de hoje. Ou seja, em 2018, em 2019, que foi ano passado, dos 13 milhões que teriam que ser repassados para a OS, para a Fundação Roquete Pinto e depois aplicados na Cinemateca, foram repassados somente 7 milhões. 13 milhões é uma miséria para que a Cinemateca funcione a contento. A Cinemateca Brasileira, hoje, ela precisa de 30 milhões anuais para funcionar como tem que funcionar. Ou seja, 30 milhões é o que o MISA, aqui de São Paulo, recebe anualmente. O Museu da Imagem e do Som recebe 30 milhões. A Cinemateca Brasileira, que tem um acervo gigantesco e tem equipamentos de ponta, de restauro de filmes, que levaram a Cinemateca, na primeira década desse século, a ser reconhecida como uma das quatro cinematecas mais prestigiadas do mundo no que diz respeito ao restauro de filmes, recebe 13 milhões. Então, é um dinheiro miserável. É um dinheiro realmente muito exíguo, né? Que não está nem sequer chegando em sua totalidade e com o rompimento do Ministério da Educação, no final deste ano, do ano passado, com a SERP, né? A Fundação Roquete Pinto teve o seu contrato com a TV, de TV Escola, rompido com o Ministério da Educação. O Weintraub resolveu cancelar o contrato e, então, o que ocorre é que, desde o fim do ano passado até hoje, a Cinemateca não recebeu um tostão. A SERP pôs algum dinheiro dos seus próprios recursos, ou seja, do dinheiro que tinha para fazer TV Escola, ela desviou uma parte para cuidar da Cinemateca, mas é muito insuficiente, é um dinheiro insuficiente. Então, existe um embrólio muito grande. Agora, a SERP que vem, só para encerrar, é meio grande isso, mas é uma introdução que eu acredito que seja necessária para que a gente se institui. A SERP começou a dirigir a Cinemateca mais ou menos em 2016, 2017. Ocorre que... 2016, desculpa. Ocorre que ela não recompôs o conselho que havia, o conselho da sociedade civil. Então, o diálogo da SERP com a sociedade civil é muito precário, praticamente inexistente. Não existe esse diálogo com a comunidade cinematográfica e nem com outros setores da sociedade civil. A APASSE, há dois anos atrás, eu formei um grupo de trabalho da Cinemateca na APASSE. Eu sou coordenador do grupo que trata dos assuntos da Cinemateca na APASSE. E nós começamos a tentar estabelecer um diálogo com a SERP. E aí, basta dizer que em dois anos, três superintendentes foram trocados na gestão da SERP desde 2018. Então, nunca foram estabelecidos esses canais. Nós tentamos várias vezes, fizemos documentos, manifestos assinados por cineastas do Brasil inteiro, por entidades do Brasil inteiro, entidades cinematográficas, e nunca houve esse diálogo. Então, quando essa bomba de tudo que está acontecendo explodiu, que foi no começo desse ano, mais ou menos em fevereiro, a comunidade cinematográfica estava totalmente desinformada sobre o que ocorria ali dentro. A gente sabia por funcionários, mas não havia informações oficiais sobre o que havia ali dentro. E aí, nós começamos a nos mobilizar e sentimos que, mesmo durante a pandemia, seria necessário fazer um ato. porque chega de assinar petição, chega de assinar manifesto, chega de papel. Nós precisamos de visibilidade. A gente precisa que a sociedade brasileira tenha visibilidade do que está ocorrendo lá. E bolamos aquele ato na frente da Cinemateca, que teve um apoio de Cinematecas do mundo inteiro, mais de 40 entidades do mundo inteiro apoiaram essa manifestação, fora 40 entidades brasileiras também. Fizemos esse ato e aí esse ato foi uma espécie de estopim, de espuleta, de estopim para que esse assunto se espalhasse pela sociedade brasileira. Posso te interromper só um pouquinho e chamar um minutinho? Não, não, porque sei que tem mais atualizações, mas chamar um pouquinho, uns minutinhos, uns segundos do manifesto, para você continuar, para o pessoal sentir o que foi isso. A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda, que pode levar à falência da Cinemateca brasileira. A Cinemateca brasileira é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das nossas imagens domésticas, das famílias, filmes de todos os gêneros, de todas as vitolas. Programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema ao longo da sua existência. O trabalho de restaurante desenvolvido pela Cinemateca é considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo. No entanto, estamos assistindo a inaceitável deterioração de suas funções, que já atingiu um patamar absolutamente incompatível com a sua importância. Técnicos valiosos e especializados foram demitidos e as atividades foram reduzidas drasticamente. Entre outras coisas, isso se refluiu na subutilização dos equipamentos de ponta, fruto de vultuosos investimentos que correm o risco de sucateamento. Faz tempo que a Cinemateca está numa grave crise financeira e não recebe os recursos governamentais necessários para o cinema. Voltamos, Roberto. Se quiser concluir aí, explicar. Não, é só para concluir. Esse manifesto é maior, foi escrito e ele que foi subscrito por as entidades que eu já falei. Entre elas, a Cinemateca Francesa, o Festival de Cannes, a Associação dos Realizadores Franceses, a Filmoteca Mexicana, a Filmoteca Espanhola, a FIAF, que reúne 138 cinematecas do mundo inteiro. Então, assim, a Cinemateca Brasileira importa para o mundo inteiro. Ela é respeitada no mundo todo. Está todo mundo de olho para saber o que vai acontecer com a Cinemateca Brasileira. Essa é a questão, entendeu? Então, assim, eu encerro a minha exposição. Desculpa por ter me alongado, mas é que eu queria deixar o quadro um pouco claro. É só isso. Tata Amaral, deixa eu te perguntar uma coisa. Além desse quadro que o Roberto colocou bem, tem uma questão emergencial, que nem a conta de luz foi paga e tem uma dívida com a Enel e essa dívida implicaria no corte de luz que estava até agendado. E o problema da Cinemateca é que se cortar a luz, toda a parte de refrigeração que mantém ali aquele acervo pode ser perdido ou por problemas com acervo ou até pela própria autocombustão do material químico que compõe lá as fitas antigas, né? E seria uma tragédia do porte do incêndio do Museu Nacional, né? Então, a gente está numa situação de absoluta emergência. É isso mesmo, né, Tata? É, exatamente. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Porque a Cinemateca é um bem público. Nenhum governo tem direito de sucatear esse bem público, né? E a situação é realmente emergencial. Hoje mesmo a gente soube, né? O Roberto estava me dizendo que um dos projetos é que a SERP siga na administração por mais um tempo e que receba esse dinheiro imediatamente e que negocie o não corte da conta de luz, mas principalmente que pague os funcionários os poucos que restam, porque as pessoas estão lá. E, olha, eu vou te dizer, eu, por conta de... Tem uma coisa muito bonita, assim, que acontece com o audiovisual brasileiro, é que todo produtor que acerta, acessa recursos públicos para a produção das suas séries, dos seus filmes, dos seus vídeos, ele tem pura obrigação fazer o que a gente chama de depósito legal, que é depositar uma cópia íntegra da obra, íntegra quer dizer sem nenhum dano, sem risco algum, para a preservação na Cinemateca Brasileira. Então, a Cinemateca Brasileira, das obras recentes, ela é depositária de tudo o que foi produzido, é uma memória, além da memória passada, a memória recente, ela é integral, ou de todas as obras que acessaram recursos públicos obrigatoriamente. E, por conta disso, e também por conta de uma série televisiva que eu realizei o ano passado, chamado As Protagonistas, que conta a história do audiovisual brasileiro, a partir da produção das mulheres, eu tive muito contato com a Cinemateca. E também porque todos os meus negativos estão depois estados lá, mesmo antes dessa lei que nos obriga prazerosamente, que nos obriga a isso, coisa que a gente faz com muito prazer e responsabilidade. Então, o que eu pude notar nesse contato com os funcionários é que é o nível de dedicação deles à causa, ao trabalho, ao cinema, aos negativos, ao material que está lá, que não é só negativo, ou HD, ou mídia digital, também jornais, revistas, fotos, o acervo de televisão, o acervo da Tupi, o acervo da Excélsio, você imagina, está lá ainda meio sem organizar, porque realmente a Cinemateca precisa de muito mais dinheiro do que o que ela recebe, mas são pessoas altamente dedicadas que agora estão sem receber. Então, são dois aspectos emergenciais gravíssimos, um é essa possibilidade séria de que o patrimônio seja dilapidado dessa forma, que ele perca a sua integridade, que ele até entre em combustão por falta de manutenção, que seria trágico, mas também o quadro de funcionários. Preciso lembrar também que no passado já foram demitidas muitas pessoas, e pessoas que são altamente especializadas na preservação, porque a Cinemateca não é só guardar o acervo, é preservar o acervo. Preservar o acervo significa também recuperar filmes que estavam danificados, ou filmes que estavam, sabe, que se recebe ali para se recuperar, para se digitalizar, para se fazer uma master em película ainda. É também um outro trabalho muito importante que a Cinemateca faz e que todo acervo deve fazer, que é ativar o próprio acervo, ou seja, não adianta muito, adianta um pouco, você ter um acervo guardado ali, intacto e íntegro, se as pessoas não conhecem. Então, ativar o acervo como? Desde recebendo pesquisadores que vão lá acessar para utilizar trechos em outros filmes, ou pesquisadores e pesquisadoras que estão escrevendo sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema em geral, até realizar mostras, que é uma coisa que a Cinemateca sempre fez, e com muita delícia para todos nós, porque o lugar é incrível, tem duas salas maravilhosas, de altíssima qualidade, além de projeções ao ar livre, festival de cinema mudo ao ar livre, ou seja, a Cinemateca é um bem nosso, que precisa ser realmente preservado e muito melhor do que... precisa andar para frente, precisa ter mais dinheiro do que já teve até agora. realmente da maior importância a gente lutar pela preservação dessa memória. Deixa eu acrescentar uma coisinha só à Tata, que é importante. A Cinemateca Brasileira, a Tata se referiu aos filmes que estão correndo risco, ao acervo, às instalações da Cinemateca, mas existe uma outra coisa na Cinemateca que está correndo um grande risco, que é todos os equipamentos destinados à restauração de filme. Esses equipamentos são carésimos, são muito caros, foram adquiridos pela Cinemateca na primeira década desse século, entre 2000 e 2010, e eles estão correndo um grande risco, porque eles precisam de manutenção, na verdade, esses equipamentos precisam estar sempre trabalhando, eles sofrem problemas de desgaste, de descalibragem, fungo também nas lentes, uma série de problemas, entendeu? Então, assim, a Cinemateca hoje... E uma outra coisa, a Tata se referiu às instalações da Cinemateca. Realmente, a Cinemateca é um restauro maravilhoso arquiteturalmente. Tem um parque lá, frequentado por toda a comunidade da Vila Mariana, que inclusive está se mobilizando. Hoje existe a frente das entidades da Vila Mariana que estão totalmente mobilizadas para salvar a Cinemateca. Ou seja, não é só a comunidade cinematográfica, são cidadãos de São Paulo que frequentam a Cinemateca e que estão se mobilizando pela Cinemateca. Deixa eu aproveitar essa questão. Ontem eu até entrei na audiência pública que a Câmara fez, mas minha internet estava horrorosa e eu não consegui permanecer. Mas hoje, na Câmara Municipal, na sessão da Câmara, teve repercussão da audiência, teve algumas falas. E eu apresentei uma ideia que me veio que eu queria dialogar com vocês e com o Zaratini, porque envolve uma articulação política maior. Com esse governo, por mais que a gente possa resolver uma situação emergencial, enquanto esse governo estiver aí, a situação da cultura e de todas as decorrências serão muito difíceis de serem encaminhadas. A Cinemateca está num prédio municipal, está na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo poderia assumir a Cinemateca, a sua gestão, até porque a proximidade sempre facilita um maior controle social, uma participação. E como seria a equação financeira? Isso que eu queria propor para vocês, para a gente ser um caminho. A cidade de São Paulo paga para o governo federal R$ 3 bilhões por ano de dívida. Se assumisse os R$ 30 milhões, que é 1% dessa dívida, por ano, e isso fosse abatido da dívida, ou seja, um encontro de contas. Continua na conta do governo federal, mas a prefeitura paga e abate do que ela tem que passar da dívida. E a gente teria mais condições de interferir nos rumos da Cinemateca. Então, essa é uma ideia que me surgiu hoje, mas me parece que ela tem sentido, mas é evidente, tem que ter uma articulação política. A nível federal, talvez o Congresso Nacional precise aprovar, precisa ter algum tipo de mecanismo que a gente... E precisa ter o acordo aqui da prefeitura. Mas eu acho que o movimento e a causa é tão importante que merece a gente ter soluções meio fora da caixinha, porque num governo desses, a gente pensar soluções tradicionais com um governo que a pauta dele é a destruição, não combina, a conta não fecha. Então, eu queria perguntar para vocês, mas eu queria perguntar para o Zaratini também se essa ideia faz sentido e para todos vocês. Bom, Donato, é evidente que faz sentido, porque seria um encontro de contas, como você falou. Também nós poderíamos fazer, e eu acho que esse movimento todo pode ter uma repercussão lá na bancada do Estado de São Paulo, a bancada dos deputados federais no Estado de São Paulo, porque hoje nós temos lá a bancada federal, ela tem as chamadas emendas de bancada, no orçamento federal. Então, geralmente, são emendas destinadas a universidades, a Universidade Federal de São Paulo, ela faz um trabalho de lobby, vamos dizer assim, muito eficiente, todo ano eles conseguem retirar recursos da bancada federal, os hospitais do interior, vários hospitais de Barretos, entre outros, conseguem recursos. E eu acho que, se a gente introduzir esse tema da Cinemateca entre os deputados federais de São Paulo, também eu acho que a gente consegue recursos aí para atender à Cinemateca. Então, a gente precisa sentar uma hora aí com calma para trabalhar um pouco isso, para quando a gente chegar em novembro, que é a época da definição das emendas, a gente já ter um acúmulo, né? Talvez, eu acho que até a gente fez a brincadeira da Regina Duarte, mas o negócio da Regina Duarte chamou a atenção do público para a Cinemateca, por incrível que pareça, né? Uma coisa assim que o povo fala, ó, a Cinemateca existe, a gente lembra. Então, eu acho que divulgar todo esse trabalho que é feito, a situação que está vivendo a Cinemateca, eu acredito que a gente consegue sensibilizar aí os deputados da bancada de São Paulo, né? Acho que é muito importante isso, acho que é um caminho também, né? Talvez aí menos complicado, eu gostei da proposta do Donato, mas ela envolve o Ministério da Economia, Paulo Guedes, daqueles burocratas financistas lá que são muito difíceis, né? Eu acho que talvez a gente conseguisse caminhar por um caminho mais simples aí e viável, viu? Posso falar uma coisinha? Assim, ontem, na audiência que houve lá na Câmara dos Vereadores, audiência pública, foi excelente a audiência, né? Porque eu acho que chegou a ser conclusões importantes, o município vai já decidiu que vai auxiliar a Cinemateca Brasileira. Então, assim, eu acho que está havendo uma comunhão de esforços dos mais diferentes setores para salvar a Cinemateca Brasileira. É óbvio que nessa terça-feira, essa informação quente que eu queria passar, na próxima terça-feira vai haver uma reunião do Ministro do Turismo com a Fundação Roquete Pinto na Cinemateca Brasileira, presencial. É interessante perceber, é interessante que o Ministro do Turismo tenha se disposto a vir à Cinemateca Brasileira para discutir essa questão, porque até agora o governo finge que não existia a Cinemateca Brasileira. Então, ele vem, em função de tudo que já se fez, a mobilização conquistada, ele virá na Cinemateca Brasileira e vai colocar para a SERP a sua proposta. O que ocorre é que a SERP está sem contrato, na verdade. Ela entende que tem contrato, mas o governo entende que não há um contrato, porque o contrato se encerrou no final do ano passado. Então, o que parece que vai ocorrer, o que está se propondo é uma prorrogação do contrato da SERP por mais nove meses, ou seja, até 2021, quando se discutiria o futuro institucional da Cinemateca. Porque, de fato, como vocês colocaram, como o Donato colocou e como o próprio Zaratini colocou, aqui trata-se de um momento de emergência. A gente, assim, a Cinemateca está na UTI sem oxigênio com Covid. Precisa de um respirador artificial. Ela precisa de um respirador artificial. O respirador artificial é a entrada imediata de recursos na Cinemateca. Imediata. Não dá para esperar, não dá para discutir mais nada. Como a Tata colocou, ela está há meses sem cumprir seus compromissos e tal. Não vou repetir o que a Tata já disse. Mas, assim, então, essa é a questão que está se esperando que se defina na próxima terça-feira. E também o aporte que a Prefeitura parece que está disposta a fazer. Que a Prefeitura está disposta a fazer. Vamos estudar os canais, mas o canal mais recomendado é a Sociedade Amigos da Cinemateca, por onde todas as colaborações e contribuições para a Cinemateca brasileira podem ser canalizadas. A questão que o Donato colocou parece uma boa ideia, é uma ideia interessante, sem dúvida. Mas eu acho que, como o próprio Zanatini coloca, quer dizer, será que o governo federal vai entrar nessa? Entendeu? Será que o governo federal está preocupado em usar a dívida de São Paulo para salvar a Cinemateca brasileira? É uma dúvida. É claro que não custa tentar, mas existe uma outra questão. A Cinemateca é uma entidade nacional. A Cinemateca chama Brasileira, ela não é de São Paulo. Ela é uma entidade que congrega filmes do Brasil inteiro, de todas as regiões. Produtores do Brasil inteiro depositaram seus filmes ali na Cinemateca. então ela não pode ser caracterizada como uma Cinemateca de São Paulo, ela é uma Cinemateca do Brasil, Cinemateca brasileira. Então, qualquer solução que passe para ajudar a Cinemateca não pode descaracterizar essa dimensão da Cinemateca, de ser uma entidade nacional que pertence a todos os cineastas brasileiros e não são os paulistas. Isso é uma coisa bastante importante de se levar em conta sempre. Mas que as propostas são interessantes? São. Já existe esse movimento, a frente parlamentar já se formou na Câmara, está se formando por iniciativa do Celso Gianazzi, se formou uma frente parlamentar na Câmara Municipal e parece que o Carlos Gianazzi vai formar uma frente parlamentar na Assembleia, na Lespo, na Assembleia Legislativa. Então, claro que o movimento está disposto a sentar com quem está disposto a conversar. Podemos sentar, conversar. Nós queremos salvar o quanto antes, tirar a Cinemateca o quanto antes dessa situação de estado de coma aqui na Câmara. Legal. Deixa eu só ler um comentário aqui da Carmen Evangelho. A Cinemateca é um patrimônio nacional num país em que o patrimônio material e imaterial não tem atenção necessária, são abnegados que dedicam suas vidas por amor à arte. Entre vários comentários que tem aqui, peguei um mais simbólico para a gente sentir o clima aqui daqueles que nos acompanham. Tem muita gente aqui do Brasil inteiro, inclusive tem uma companheira da Irlanda que me fugiu aqui, acho que é Lilia, me parece, que passou aqui, da Irlanda, acompanhando essa live. Mas tem gente do Brasil inteiro, Sergipe, Bahia, vários estados que estão nos acompanhando aqui. Adriano, coloca alguma coisa aí nesse debate. Eu vejo a proposta do Donato com muita viabilidade, porque tanto o Donato como eu acompanhamos um processo muito parecido que é lá no Centro de Antropologia Forense da Unifesp, as chamadas ossadas de Perus, que o governo federal ensejou tentar tirar a verba do laboratório. esse contencioso foi ajuizado como se fosse um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário e nesse contencioso o Poder Judiciário obrigou que o governo federal cumprisse seus compromissos e entregasse as verbas necessárias. E tem uma analogia muito forte que é aí que o Donato entrou, que a prefeitura entra com uma parte do financiamento e a manutenção do laboratório. Eu acho muito interessante, lógico que a proposta da Latine dessas emendas parlamentares e tal é uma coisa importantíssima, mas se houver um casamento das duas propostas de que essa questão fosse levada até para o Poder Judiciário imediatamente ou para o Ministério Público Federal para que como o trabalho o serviço da Cinemateca é um serviço fundamental, básico, porque os danos advindos do desmantelamento da Cinemateca e isso aí são irreversíveis, tem um prejuízo incalculável, eu acho que é uma proposta correta. O governo federal toda vez que você pressiona e põe alguma coisa do Poder Judiciário que criminalize a atividade eles recuam, recuam. lá no laboratório da Unifest eles ficam correndo atrás o tempo todo para não dar rolo, não dar vexame, né? Porque o juiz e as promotoras do Ministério Público Federal são rigorosíssimas. Acho que esse encaminhamento é bom, encaminhamento mesmo. Bom, correto. Tem que, esse lado do governo federal ser responsabilizado por todas as consequências e ele ter que repor essa verba como uma questão porque teve uma visibilidade muito grande esse rolo da Regina o pior que tenha sido. Acho que é importante essa vinda do ministro do turismo fazer uma reunião presidencial. O Zaratini é deputado federal se ele puder, não sei se ele vai estar em São Paulo na terça, mas se ele pudesse acompanhar a visita do ministro e eu acho que tinha que já fazer uma, na segunda tinha que mandar um comunicado para o Ministério Público Federal dizendo do absurdo e do perigo que representa essa ruptura. Essa é a minha contribuição. Acho que tem tudo a ver. Está muito sensibilizado. Mas o Ministério Público já está mobilizado. Existe um procurador que já está em processo e deu até hoje sexta-feira para o governo dar uma resposta para a CERP. E essa resposta vai ser dada na terça-feira. Você entende? Eu não estou fechado a... A gente não pode estar fechado a nada, mas assim, existe um complicador que é a presença da CERP. Quer dizer, mesmo as pessoas que querem contribuir com a Cinemateca falam, mas como vai ser? Porque a CERP é que é responsável por enquanto pela Cinemateca. As dívidas são da CERP. não são do governo, são da CERP. E a CERP está brigando com o governo para que ele repasse os recursos. Então, tem que entender esse embrolho direito para ver como essas coisas se encaminham. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, porque não é que a Cinemateca está desvinculada de qualquer coisa. Ela é uma entidade federal, mas que está vinculada de alguma forma à OS, que já investiu recursos próprios e precisa ser ressarcida. agora, nada impede que esse plano, essa proposta do Donato, que me parece interessante, seja levada. Não se prendam à minha proposta, só foi uma reflexão. Entendi, tem a questão emergencial que a gente tem que cuidar e tem que pensar na sustentabilidade dela. Então, essa é mais uma proposta de pensar no médio e longo prazo, dela se manter em pé e com mais serviços, com mais condições de atender e de preservar a história do cinema brasileiro. É boa! O custo da Cinemateca a gente já sabe qual é. Só uma desculpa, Tato. O custo da Cinemateca a gente já sabe qual é. Já foi feito um cálculo. É claro que a gente não acredita que esse governo vá cumprir com as suas obrigações diante da Cinemateca brasileira. Eu até vou discordar de alguns de vocês aí. Eu não acho que foi a Regina Duarte que trouxe o assunto Cinemateca Bairra. Foi a mobilização aqui de São Paulo. A mobilização que a gente fez na Cinemateca brasileira, diante da Cinemateca, saiu em todos os jornais da Globo, saiu em todos os jornais da Globo, saiu em todos os meios de comunicação. Quer dizer, ela teve um alcance radiador muito grande. Entendeu? A Regina Duarte é o dado folclórico. Ela não levantou o assunto da Cinemateca. A questão da Cinemateca foi levantada pela mobilização que houve aqui em São Paulo e que está havendo ainda. essa mobilização está ocorrendo. Então, assim, eu só queria deixar isso claro porque tem o lado folclórico que todo mundo conhece a Regina Duarte, mas ninguém sabe o que é uma Cinemateca. Quem está explicando o que é uma Cinemateca para o que serve uma Cinemateca é a mobilização que nós estamos fazendo. Quem está conscientizando as pessoas do que é uma Cinemateca somos nós, nós cineastas, sabe? a Tata que vai lá na manifestação é entrevistada e explica o que é uma Cinemateca. Outras pessoas que vão são entrevistadas e explicam o que é uma Cinemateca para a população porque a população não tem a menor ideia do que é uma Cinemateca. Então, eu só vou colocar isso. O que vocês acham de ver um pedacinho do vídeo que... o segundo que fala do... do acervo? Vamos lá. Aí, ó, está com vocês, tá? Vocês... Pode colocar. Já está no ponto aí? terminar, a hora que tiver bom de mostrar. Não, mas eu acho que agora é um bom momento. Já está no ponto? Será que está? Giga, vamos ver. Qual é o do acervo que está perguntando aqui? É o segundo que eu te mandei, não o último, o segundo que mandei já tarde. Na hora que estiver no ponto, o Giga nos avisa aqui. É muito legal porque explica, sabe, para as pessoas exatamente do que se trata, do que nós estamos falando. É um... Enfim, vocês vão ver. O pai já está no ponto aí, vamos assistir. É o que tem a voz de mulher, né? A Cinemateca Brasileira passa pela sua maior crise desde sua fundação em 1946. Nesse momento, equipamentos de ponta correm o risco de virar sucata. Os funcionários e prestadores de serviços não recebem desde abril. Pode ainda ficar sem vigilantes, equipe de limpeza e manutenção geral. Por falta de pagamento, a energia elétrica pode ser cortada a qualquer momento e um apagão seria desastroso. Sem a climatização, as matrizes audiovisuais podem desaparecer. Sem monitoramento, os filmes mais antigos em nitrato de celulose, um material altamente inflamável, podem entrar em alto combustão. na Cinemateca está guardada a memória do cinema brasileiro dos últimos 110 anos. São mais de 245 mil rolos, 30 mil filmes que incluem as obras da Vera Cruz, as chanchadas da Atlântida, Clássicos do futebol do Canal 100, o acervo da TV Tupi com 180 mil rolos de programas, reportagens e telejornais. A Cinemateca brasileira é um patrimônio da nossa sociedade. É o maior acervo de imagens em movimento da América do Sul. Preserva cerca de um milhão de documentos, como livros, roteiros, periódicos, cartazes, fotografias e desenhos. A história da TV e do cinema brasileiro estão na Cinemateca e correm o risco de se perderem para sempre. Não deixe nosso patrimônio virar cinza. O Brasil precisa da Cinemateca. A Cinemateca não existe sem os seus trabalhadores. SOS Cinemateca. Colabore com a rede de apoio financeiro aos trabalhadores da Cinemateca brasileira. Vocês podiam falar um pouco também desse processo de vaquinha que existe, de ter uma rede de sustentação financeira emergencial para os trabalhadores que estão sem receber. Vocês podem falar um pouquinho? Quer falar? Olha, a única coisa que eu sei é do vídeo e sei que eu colaborei. Porque, gente, é muito... Você fica assim... Poxa, precisa ajudar no que for possível. É muito... É muito necessário. Como essas pessoas... O que eu acho mais importante compartilhar com vocês é que custa dinheiro para formar esses técnicos. A sociedade, a expertise dessas pessoas é uma conquista da sociedade brasileira. Então, a gente precisa preservar também essas pessoas. Assim como custa tempo, experiência, dinheiro, formar parlamentares que tenham experiência, habilidade, sabem os caminhos, custa dinheiro formar cineasta, custa dinheiro formar atores, custa dinheiro formar técnicos especializados em cuidar de acervo. Isso não é um negócio que você acha uma pessoa que desmonta, manda embora, vai vender roupa e volta daqui a dez anos. Não é assim. Então, essas pessoas precisam estar lá vivendo do seu trabalho para aquilo que elas foram formadas e vocacionadas. então, é importante entrar nessa vaquinha, participar com o que for, cada um dá 20, 30, 10, quem tem muito dinheiro dá mil, dá 500, dá 100, sei lá. Mas é muito importante. Isso não é só uma questão do audiovisual, sabe? Manter a Cinemateca e os seus funcionários. É uma questão da sociedade brasileira. Ali, outro dia, o Rubens mesmo falou, tem imagens, você quer saber como é que se vivia nos anos 70, nos anos 20, nos anos 80, nos anos 2000, tem um acervo de reportagens lá na Cinemateca. Então, é muito importante para nós todos manter a Cinemateca e os seus funcionários. Contribuam para eles. A Paula Rattori colocou aqui, é no benfeitoria.com e a campanha é Trabalhadores da Cinemateca. Está aqui o endereço, então, benfeitoria.com, trabalhadores da Cinemateca e façam suas contribuições. É importante para que os trabalhadores possam sobreviver nesse período difícil até que se encontre uma solução que reequilibre as coisas e permita que a Cinemateca possa ter sua vida normal, servindo aí a história da cultura brasileira. Então, do lado, a Paulinha Rattori, a Paulinha Rattori fez outros comentários aqui em que a reunião de terça entre a SERP e o Ministério do Turismo foi adiada. E ela explica bem todos os comentários dela. Seria bom que levantassem conta o que foi falado em audiência ontem. Uma coisa é atender à urgência agora e quitar as contas, pagar os trabalhadores desde março sem receberem plena pandemia. A Cinemateca tem a SAC que foi criada para ajudá-la à municipalização já aventada pelo vereador Janaz e pelo Carlos e agora o vereador Antônio Donato. Não parece ser viável de imediato, mas a urgida municipal, sim. Então, acho que tem que levar adiante essa ideia. O prédio é da prefeitura e se o Donato com essa habilidade que ele tem conseguir fazer essa composição, eu acho que a gente dá um empurrão bem grande nessa questão aí de pôr a Secretaria de Cultura, porque muito do funcionamento depende da Secretaria Municipal de Cultura. Sim, mas... Ontem... Não, Roberto, fala. Ontem, na audiência, a Secretaria de Cultura já se comprometeu. O povo estava, né? Tá bom, Roberto. É que você está num nível de orientação pública na reunião que parece que qualquer contribuição nova que venha não pode ser acatada. Aí fica difícil. Todos nós estamos aqui com o espírito de contribuir e ampliar. Não, eu aceitei todas as coisas. Não dá para comparar o que aconteceu com a Marta Suplicy como ministra da Cultura com outras coisas que aconteceram depois. Não é da mesma escala e da mesma grandeza. Senão, a gente vai entrar num niilismo suicídio. É da mesma escala. É da mesma escala. Tá bom, Roberto. O que aconteceu na Cinemateca é da mesma escala. É da mesma escala. Eu sou... Pessoal, vamos trabalhar aqui para a gente salvar a Cinemateca. Primeira coisa. Eu quero deixar claro. Eu sempre votei no PT. Sou um cara que é próximo... Não estou falando nada de PT. Mas sou crítico. Só isso. Tudo bem. Não, Roberto. Vamos ver. Senão, estava todo mundo mudo. Eu sei. Eu estou aberto. Eu achei a ideia do Donato ótima. É que eu me baseei pelo que o Zalatini colocou. O Zalatini colocou que é um processo complicado. Colocou a questão do Ministério da Fazenda. Eu não tenho capacidade de entender se isso é viável. Só para explicar. O que o Zalatini quer falar... Não, deixa eu explicar. É a devolução do dinheiro. Descontar o dinheiro da dívida. Eu entendi. Isso é realmente. Mais uma composição orçamentária com a Prefeitura. Todo dia se faz isso aqui em São Paulo. É normal. É do modo desoperante. É isso. O secretário estava ontem na reunião. Ele tem sido um secretário acessível para o diálogo, mas vou falar da minha experiência. Foi muito acessível para o diálogo, mas com muita dificuldade de operacionalização, porque a gente está cuidando da questão emergencial dos trabalhadores da cultura e aí quando vai para o jurídico, ele não tem aquela energia, aquela força de atropelar a máquina. Mas, enfim, isso é uma avaliação minha. Vamos trabalhar para que ele esteja junto. esse é um caminho de ter um aporte emergencial da Prefeitura. Eu acho que a causa está bem colocada aqui. É uma causa que nos une e vamos trabalhar para que a gente possa sair dessa situação emergencial o quanto antes para poder pensar o futuro da Cinemateca com mais tranquilidade. E, evidente, quando você está numa situação de afogamento, você tem que sair do afogamento. Depois a gente vai pensar a travessia que a gente vai fazer. Mas eu acho que foi muito importante essa conversa entre nós aqui. Muito obrigado, Tata. Muito obrigado, Roberto, Adriano e Zaratini. Eu quero que cada um de vocês possa fazer uma palavra final para que a gente possa continuar na luta aí que é tão importante e a gente espera que ela seja vitoriosa. Tem tudo para ser, né? Porque o patrimônio nacional que ali está preservado justifica que todas as medidas sejam tomadas para salvá-lo, né? Então, Zaratini, quer fazer uma consideração final? Depois a Tata? Eu acho que a gente tem coisas assim, urgentíssimas, né? Que é apoiar essa campanha para tentar levantar recursos aí para o pessoal que está sem receber. Tem as urgentes, né? Que a gente tem que tratar aí que eu acho que essa ideia que eu falei da emenda parlamentar, emenda de bancada, pode ajudar a resolver para o ano que vem, né? Também para comprar equipamentos, melhorar a infraestrutura da Cinemateca e tem uma solução como o Donato propõe, que é um pouco difícil, é difícil, mas daria um fôlego de anos, né? Garantiria o custeio da Cinemateca por um longo período. Então, a gente precisa se articular para trabalhar as três, ou outras que surgirem, para a gente poder, de fato, ter uma garantia de vida aí para a Cinemateca brasileira que está aqui em São Paulo. Então, São Paulo, que é a maior cidade do país, a mais rica, ela também tem que considerar que ela é um patrimônio que está localizado na cidade. Então, vamos trabalhar esse conjunto de questões e buscar uma saída, buscar um caminho, né? Para, de fato, a gente preservar a nossa cultura nacional. Parabéns aí, Roberto, Tata, por esse trabalho que vocês vêm fazendo e estamos juntos. Queremos colaborar com vocês aí. Nosso mandato está à disposição do trabalho de vocês, tá bom? Obrigado. Adriano. Eu acho ótimo. Peguei. Não, primeiro que o Zaratini tem toda uma afinidade familiar por a sua irmã ser uma grande fotógrafa brasileira com grandes contribuições. Então, ele é uma pessoa do meio e está totalmente... Não, eu quero reiterar que tudo que acontece na cidade de São Paulo que tem coisa do governo federal depende da municipalidade. Então, toda vez que a cidade de São Paulo, coisas que aqui ocorrem no governo federal, na realidade, o governo federal depende tudo da cidade de São Paulo e da prefeitura de São Paulo. e com todas as diferenças, aqui que teve a exposição dos filmes que foram proibidos pelo governo federal e teve a amostra dos filmes proibidos. Então, nós estamos em um ambiente altamente favorável dessa convergência contra o fascismo. Isso nos unifica de todas as correntes de opinião e ninguém de nós pode ficar ausente nessa luta da cinemateca. Como eu fui muitos anos vereador, presidi comissão de finanças, sem tudo esse negócio de orçamento e o Donato é uma pessoa do ramo, do ramo, tanto é que ele tem formação nisso. Essa habilidade de pôr a prefeitura para empurrar e viabilizar os projetos do governo federal aqui em São Paulo é possível, é viável. E agradecer que vocês dois, esses dois gigantes, esses dois queridos, Roberto, tem o Gervich que está a Tamarão, se dispuseram a fazer essa audiência bem esclarecedora. Ótimo. Roberto? Uma palavra para a Tata antes. Ladies first. Minha amiga também. Olha, obrigada pelo espaço, Donato, principalmente, é muito legal realmente você abrir esse espaço para a gente, Adriano e Carlos. Quero inclusive dizer que seria muito legal se com mais frequência a gente pudesse falar de cinema em geral, de audiovisual em geral aqui para vocês. Tem muitas outras pautas, tem a lei de emergência cultural que está para sanção do presidente, foi aprovada na Câmara e no Senado, que é muito importante também para os trabalhadores da cultura, que foram os primeiros a serem penalizados, que pegam de cheio, porque muito da nossa atividade cultural depende de aglomeração e ela precisa ficar, enfim, ser suspensa em tempos de pandemia, então é muito importante discutir também a lei de emergência cultural, até porque, parênteses, ela uma vez aprovada e se espera que sim, a regulamentação dela cabe aos estados e municípios, então é preciso discutir no âmbito do governo estadual e municipal, é preciso discutir mecanismos de distribuição, editais, como é que isso vai ser, então seria muito legal a gente poder contar com vocês aqui nesse espaço para poder conversar sobre isso. E em relação à Cinemateca e ao nosso tema, acho que já falamos tudo, ou quase tudo, acho que contribuam, por favor, com a vaquinha, com a benfeitoria dos trabalhadores, eles realmente precisam, a gente não quer que eles passem mal, não queremos que ninguém passe mal na sociedade brasileira, mas eles estão se organizando e precisam dessa ajuda emergencial já agora, hoje, não a semana que vem, nem o mês que vem, e a gente quer que eles permaneçam nessa atividade, e cuidando da Cinemateca, essas pessoas são muito valiosas para a nossa sociedade, para a gente não cuidar delas. E vou deixar aqui uma sugestão que é, depois da fala do Roberto, tem esse grupo maravilhoso que está produzindo esses vídeos, e tem um novo que eu nem vi, mas todo mundo está dizendo que é lindo e que já está com vocês depois da fala final, talvez a gente possa deixar esse último filme aí para quem está nos acompanhando hoje. Chama Cinemateca Viva. Cinemateca Viva. Esse grupo que realizou esses filmes e que está colaborando no movimento. Bom, eu queria, eventualmente, falar uma coisa, Roberto, a Paula corrigiu aqui, a reunião de terço está valendo e será presencial, o cineasta Roberto Gervis está certo, então foi um ruído de informação, mas ela corrigiu aqui. Não tem problema. Nesses momentos, nesses tempos aqui, as informações se cruzam e dá confusão, mas, assim, hoje haveria uma reunião que foi cancelada, essa reunião foi adiada para terça-feira, foi isso que aconteceu. Não, eu queria, eventualmente, me desculpar pela minha forma incisiva de discutir as coisas, é que eu estou no meio do tsunami aqui, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu queria agradecer as sugestões tanto do vereador Donato e o convite, quanto do Zaratin, acho que são sugestões que devem ser discutidas, talvez aqui não é o melhor fórum, a gente discutir aqui, assim, num programa, a gente está só expondo uma situação, mas achei muito boas as sugestões, quero dizer que já existe um grupo que está se formando, suprapartidário, isso é muito importante, de vários partidos conjuntos, que é o que nós precisamos hoje, uma frente para derrotar o fascismo e ao mesmo tempo manter as instituições brasileiras funcionando, então, vocês serão super bem-vindos no grupo, nós queremos contar com todas as colaborações que forem possíveis, então, eu realmente gostaria de agradecer muito e desejar boa noite a todos os que assistiram esse debate. Obrigado, Roberto, obrigado, Adriano, obrigado, Zaratini, obrigado, Tata, amanhã a gente se vê, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado, não tem, só na segunda-feira que a gente se vê, às 18 horas, vamos colaborar aí com a vaquinha da Cinemateca, no, perdi o endereço aqui, mas é no benfeitoria.com, né? benfeitoria.com, trabalhadores da Cinemateca, é muito importante, muito obrigado a todos, boa noite, bom fim de semana e cuidem-se, cuidem-se que precisamos de todos e cada um de vocês, grande abraço. Ah, e fiquem com o vídeo, se puder. Ah, tem o vídeo, não despluguem ainda, vamos assistir o vídeo. Tá sem som aqui pra mim. Ah, esse é do Bacurau, né? É, esse é do Bacurau, com imagem do Bacurau, mas tá sem som pra mim. Mas tem o som da cena, o som da cena, ó, ele tá caminhando. Agora, tá. Entrou. Entrou. Vim aqui só pra dizer Hoje é o dia do cinema brasileiro. Esqueci de falar. Perdeu. Que bom. Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar, você que não entendeu, Não perde por esperar Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.